Olá pessoal, muito bem, eu sou o Pedro e hoje nesse vídeo vamos jogar Ice Scream. Por que Ice Scream, Pedro? Você não já zerou esse jogo? Me diga, por que? É porque lançou uma nova atualização de Halloween aqui, então já vai deixando seu like, vai ativando o sininho das notificações e já se vai se inscrevendo aqui, vai. Então bora lá, gente, vamos ver as coisas novas que veio aqui e bora lá. Como vocês estão vendo aqui, vocês estão no Chrome aqui com um negócio muito maravilhoso, que lindez, não, 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 não. Vou até me dar uma amamentada aqui, gente, essa aqui é uma lindez, amamentada. É claro que eu vou dar uma virada aqui, mas, gente, eu vou jogar no modo fantasma, por que? Porque eu quero investigar, não, vamos dar uma normal, por que? Porque o Road, basicamente, ele mudou algumas coisas. Basicamente, agora dá pra você andar pela negócio aqui e tem um estilingue. Vamos pegar já a corda e vamos ver a janela. Vamos ver a janela. É o meu menininho, eu já te salvei, carinha, por que tu tá indo no mesmo sorveteiro? Eu vou dar um soco nesse cara. Vai, congela, vai. Eu já salvei ele. Por que tu tá aí? Ai, esse carinha burro pra caramba, né, gente? Coitado de mim na hora, hein? Só correr, só correr, gente. Vamos correr, vamos pegar o mapa e vem aqui e... Vamos dar uma enganadinha nele, entendeu? Porque ele tá indo pra lá. Então... Já vou direto... Pra ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Rencio, vamos lá. Parque Infantil, vamos para o Parque Infantil. Porque agora vai dar um negócio aqui, vai dar uma pulada aqui. Por quê? Porque eu vou girar o celular. Pra ficar melhor pra mim. Então, próxima parada. Vamos lá, gente. Se vocês viram algum pedaço de cem... Negócio, então me desculpem, tá? Vou ter que dar uma organizada aqui. É, gente. O Parque Infantil mudou alguma coisa. Vocês tão vendo que tem um guindaste. Né? Vocês tão vendo que tem um guindaste ali, né? Ó o guindaste. Por quê? Porque o parquinho, gente, está em construção. Legal, não é? Parquinho, filho da puta. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Filho da puta, por que você veio pra cá? Desculpa, gente, palavrão. Pelo menos que eu não tenho monetização. Vou dar um rola nele. Vou vir pra cá. Ele tá vindo atrás de mim? A gente tem que falar perto do microfone, porque esse microfone aqui precisa ficar perto dele. Então, desculpem se eu ficar assim, mais ou menos. Por quê? Porque eu preciso. Acho que ele me viu. Então, gente. Como vocês tão vendo aqui, vamos ter que quebrar isso aqui com guindaste. Então, eu... Tendo um barulhinho estranho. Me vê, não. É claro que ele vem, né? Eu sou muito burro. Deu um rola nele? É claro que não. Gente, agora ele... O Road pode rastejar. Então, eu tô com medo. O Road, eu acho que tá aqui, por aqui, não tá? Filho da puta. Como ele tá se concentrado lá? Vou me esconder aqui, já. Opa, desculpa, gente. Ai, meu Deus do céu. Ah, perdoa. Nossa. Coração, gente. Tem que clicar ali. Não. Ele tá... Ele tá vindo. Ele tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Gente. Não sei se essa brulha... Brulha. Essa música aqui tá... É dele? Vindo? Ou porque ele... Gente, mas ele tá vindo direto pra mim. Acho que eu vou sair daqui correndo? Uhum. Eu não sei. Ele tá vindo direto pra mim. Então? Tá vindo direto pra mim. Não, não tá vindo, não. Eu tava... Pelo amor de Deus. Quietinho, quietinho. Gente, nós precisamos de fazer um negócio. Nós temos que pegar a moeda pra pegar o negócio lá. E temos que fazer o negócio. Acho que ele tá do lado, gente. Será que eu clico? Vamos clicar, vai. Tá ali, ó. Vamos lá. Acho melhor. Ele tá ali preservando, gente. E agora? Vamos pra lá. Querem investigar. Querem investigar alguém da... Deixa eu olhar pra dentro e ver quem dá. Ele ouve tudo, tá, gente? Ele ouve a maioria das coisas. Então, é difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, vamos lá. Vamos lá. pra cá. Ela com a boca pra lá. Ela vem pra cá. Ela vem pra lá. Pra lá. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Tô vendo passos. Ele vai aparecer ali. Não vai... Ele vai me dar um susto. Tô ouvindo o barulho. Não falei. Meu coração. Não olha pra cá. Não olha. Não, 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 não. Vamos se safar. Vamos se safar. Gente do céu. Ah, ele vai vir, né? Tá aqui pra tacar. Ele tá pra tacar. Ele tá pra tacar. Ele tá pra cara. Ele tá pra cara. Ele tá pra cara. Ele tá pra cara. Gente, sem querer eu fui capturado, tá? Por quê? Porque eu tava vendo o trovão. Então, desculpa. Vamos lá. Fui capturado. Então, eu vou ter que vir aqui. Mesma coisa, né, gente? Tem nada aqui dentro. Não tem nada ali dentro. O cara... O cara tá possuído. Gente, isso é uma ambulância pra esse carinha. Eu não posso... Mas ele tá ali, gente. E agora? Pode vir aqui. Então, fica aqui agachadinho. Aqui, ó. Ele tá ali, será? Tá dormindo. Aproveita. Corre, entendeu? Uma e buga na porta. Vamos pro... Pro estacionamento? Quem sabe tem alguma coisa. Né? Próxima parede. É... Estacionamento. Então, vamos, gente. Vamos ficar aqui já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já tá aqui, já. Cagar. E, gente, tem uma coisinha nova. Pra liberar o carro... Ó. Você tá trancado. E esse carinha aí, filho da puta, me orve, hein? Então, tem que fazer barulho. Tem alguma coisa aqui? Sem... Acho que ele tá aqui. Tô com medo, gente. Não, não vai rolar, não. Ficar bem aqui agachadinho. Sem ele me ouvir, ó. Não dá pra agachar. Falei? Não falei? Não falei? Não falei? Não falei? Tá aqui do meu lado. Tá aqui do meu lado, gente. Não tem ninguém, não, carinha. Será que é meu? Será que ele tá lá em cima? Tá lá em cima. Então, eu vou vir aqui. E vou lá em cima. Mais por aqui. Resobri não tá aqui, gente. Agora meus lábios, gente. Não estão mais. Ai! Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou até amamentar aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like. Ative o sininho das notificações. Se inscreve no canal. E... Estou com o meu microfone. E, como vocês não estão vendo aqui. Mas estou no croma. Então, um beijo pra vocês. E até a próxima. Beijo, é.